É, pessoal, é como dizem, não há amizade entre os países, há interesse entre os países. Olha só, você viu essa informação que acaba de ser anunciada? A Rússia, exatamente, a grande Rússia vai enviar navios de guerra e um submarino com propulsão nuclear para Cuba. Cuba, exatamente, e aí tem várias questões que obviamente serão olhadas de perto por quem, por quem, por quem você acha? Quem você acha que vai estar bem de olho nessa reuniãozinha aí? É claro que são os Estados Unidos da América, pessoal. Então, é uma informação que já foi confirmada, não é aquele diz que emitisse, ah, não, olha, talvez não. Já foi confirmada pela própria Cuba e se você olhar no mapa, Havana e Miami estão muito próximas. Imagina só, imagina só, navios de guerra da Rússia e submarinos nucleares próximo dos Estados Unidos. Pessoal, olha, é, vamos, fica comigo até o final, são oito minutinhos aqui de muita informação. Antes da gente continuar, deixa aqui o seu ar rápido e deixa o seu gostei, isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos. É grátis, não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça, de verdade, dando esse mínimo gesto, me ajuda muito mesmo, tá bom? Muito obrigado, agradeço demais a todos vocês. Se inscreva no canal, tem bastante conteúdo, você recebe as notificações, fica sabendo assim que eu posto os vídeos, são sempre três vídeos por dia, você me ajuda mesmo e agradeço demais a todos vocês, tá certo? Três e-books completamente gratuitos de hebraico aqui pra você baixar no meu site estudodoebraico.com, perfeito? Lá tem bastante assunto interessante, bastante artigos sobre hebraico ou cultura judaica e se você quiser começar o seu hebraico do zero, a partir de um método israelense, primeiro link da descrição, estão todas as informações, tudo que você precisa saber pra começar o seu curso de hebraico, tá? Então vamos lá, olha só o que disse aqui o Ministério da Defesa de Cuba. Nenhum dos navios, segundo Cuba, nenhum dos navios transporta dispositivos, nuclear, tem sim um submarino que tem propulsão nuclear, certo? Que é um submarino com propulsão nuclear. Bom, aí pessoal, a gente já tem declarações do próprio Estados Unidos, né? Claro que Estados Unidos tá muito de olho nisso, né? Então, uma autoridade do governo americano disse que a Rússia tinha planos de enviar embarcações de combate para a região do Caribe para fazer exercícios navais, certo? E ele disse, obviamente, que a marinha americana vai monitorar esses exercícios, é óbvio, né? É óbvio, sabe aquela coisa? Sabe aqueles filmes americanos onde tem aquelas casas com aqueles quintais grandes e um vizinho dá pra ver o quintal do outro? Então, é mais ou menos isso que vai acontecer, né? Os Estados Unidos não pode, não poderia, né? Entrar ali em Cuba e destruir os navios russos, e a Rússia também não pode entrar nos Estados Unidos e destruir, e começaram, não poderia, né? A não ser que queiram começar um conflito ali. Então, é aquela coisa. Estados Unidos vai monitorar, vai olhar, assim, da sua área, né? Opa, deixa eu ver aqui, olhar por cima da cerca, assim, e tal, tentar ver o que vai acontecer. Pessoal, é, vamos, agora, é normal, né? Na verdade, esses exercícios militares conjuntos. Estados Unidos mesmo faz exercícios com a Coreia do Sul, e isso irrita os norte-coreanos, Estados Unidos faz exercícios com países da OTAN, que irrita a Rússia. Então, a Rússia agora é estratégia. E, claro, que isso é estratégia, né? Não é ao acaso, ah, vamos... O presidente russo acordou e falou assim, ah, vamos fazer um exercício militar lá em Cuba. Não. E tudo isso é estratégia, foi o que eu falei no começo do vídeo, os países têm interesses, né? E Cuba, né? Já tem uma história aí, uma relação com a Rússia, vamos dizer, sancionada pelos Estados Unidos. E o que chama atenção é justamente a proximidade, né? De Cuba com Miami ali, né? Que é uma região muito... É o estado da Flórida, uma região ensolarada, tem muitos latinos, inclusive muitos brasileiros. Então, Miami tá lá na pontinha... É muito próximo, pessoal. É muito próximo de Havana, em Cuba. Tá? Não sei onde vai ser esses exercícios, não sei onde eles vão... Os russos, né? Vão desembarcar aqui, enfim. Mas, com certeza, nós temos aí o monitoramento dos Estados Unidos sobre tudo isso. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Ainda tem muita coisa... Muita coisa pra acontecer ali na Ucrânia. É um conflito em andamento, certo? Os Estados Unidos ajudando a Ucrânia, a Rússia avançando ali as suas tropas, mantendo as suas posições. E aí, vamos ver o que vai dar dessa questão toda. E aí, pessoal, diante de tudo isso, né? Só mais uma última questão aqui que eu preciso falar. Os Estados Unidos disseram que isso faz parte de exercícios militares. Nessa nota de Cuba, não cita exercícios militares. Então, vamos ver, né? Se... O que vai acontecer está previsto pra chegar na próxima semana, certo? Essa questão toda, lá pro dia 12, certo? E a gente tem que lembrar que existe uma possibilidade de uma tensão maior aí, né? Por isso que Estados Unidos vão ficar bastante de olho nessa questão toda. Tá certo. Então, é isso. Deixa que nos... O que você acha de tudo isso? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto aqui do vídeo? Rússia, Estados Unidos, enfim, né? Alguns já dissem que já há um conflito frio entre os dois países com essa questão toda da Ucrânia. Deixa que nos comentários a sua opinião que eu quero muito saber. Perfeito? É, muito obrigado por acompanhar, por ficar até o final. Deixe, veja os demais vídeos. Tem bastante assunto interessante. Tem meus três e-books gratuitos aqui pra você baixar no meu site. E te vejo aí num próximo vídeo. Fique na paz. Shalom, shalom. Lehi Traod, que significa paz. E até breve. Tchau, tchau.